E aí o Adriano entrou nessa história aí, né? O Adriano da Nóbrega. Mas o Adriano também queria ser bicheiro, né? Então, o sonho da vida dele era esse. O Adriano, o Sérgio Ramalho lançou agora uma biografia do Adriano. E o Adriano já conhecia o Maninho desde criança. Porque o pai do Adriano trabalhava no Aras do Maninho. Ah, é verdade. Só que o Adriano... Desculpa. Eu escutei esse papo. Ah, tá. O Adriano, ele vai pro BOP. Assim, todo mundo que você conversar, você já deve ter conversado com o Pimenta e com vários caras. Falaram que ele foi um dos melhores caveiros que passaram por lá de treinamento. E ele era muito doido, cara. Ele ia paisando no morro, tira a vida do cara com faca, sozinho, com arma, dá cana em bandido. Doideira total. E ele acaba sendo recrutado, mano. Quando o Maninho falece, o Maninho perde a vida e o Miro perde a vida. E aí o Rogério Mesquita vai atrás dele. O Rogério Mesquita era o cara que cuidava dos negócios. Vai atrás dele pra ele fazer a segurança do BID, que tava voltando de outro estado. Que era irmão do Maninho. E das filhas ali, a Xana Garcia e tal. E aí o Adriano vê a oportunidade de ir jogar com essa família e falar assim, pô, eu sou o brabão. Eu sou o pistoleiro que todo mundo do Rio de Janeiro tem medo e realmente tinha. Então eu vou crescer nesse negócio. E tem a estimativa de quantos caras o Adriano matou, cara? Não sabe, cara. Ou lessa? Porque o Adriano era conhecido e ele era extremamente perigoso e ele era extremamente caro pra você pagar ele pra tirar a vida de alguém. Exatamente porque os crimes que ele cometia não conseguia chegar até o final da investigação. Então o que era a fita? Você ia mandar executar alguém, você procurava o Adriano da Nova e falava assim, ó, quanto você quer? Oitocentos mil. Você pagava e pronto. Entendeu? Primeiro, na época ele executava, ele começou executando, depois ele começou terceirizando isso pro médico. Então aí um dos caras, dois escritórios do crime, que eram os caras que trabalhavam pra ele. Mas ele que pegava o serviço fazia essa articulação. Cara, não sei, não tenho a mínima ideia. Ele respondeu pela morte, ele tava respondendo por duas mortes, mas aí ele foi, ele conseguiu sair. Eu não me lembro o mecanismo que aconteceu, mas eu acho que foi uma galera aí, viu, cara? Pois é, né? Pô, ele é essa também. E o Adriano morre de um jeito esquisito. Nessa série tem uma episódio que é sobre ele. Você também fez um vídeo sobre ele, não fez? O Adriano? Fiz, cara, um especial de quase uma hora. É, então. Que inclusive funcionou pra caralho, né? Tem mais de um milhão de views e tudo mais, né? Tem, tem mais de um milhão. E eu vi, cara, lá na série lá, o Adriano, um momento que a esposa, a viúva dele, né? Como você tá falando sobre ele, do momento de quando eles estavam na Bahia, fugido da polícia e tudo mais, acho que ele teria vivido ali. Ele teve um ano pra viver uma vida normal de um cara que, pô, tava, que se arrependia. Essa é a narrativa dela. Do que tinha feito, não sei o quê. E o meu ponto, na verdade, é só uma curiosidade, que tem uma parte que ele fala, que aparece um vídeo dele muito chapado. É um vídeo dela, na real. De ela? De ele, sei lá, muito chapado. Chapadaço. Chapado, assim, rindo pra cacete. Que tu sabe que ele tá chapado, tá ligado? E ela falando que uma das últimas coisas que ele falou foi, putz, cara, é um dos meus maiores arrependimentos é ter dado tanto tapa na cara de maconheiro, um bagulho tão gostoso. Sei lá, eu acho que chegou uma época, é assim, o Adriano, ele se desiludiu com a polícia em um determinado momento, né? Ele foi preso, tá? Ele saiu do bop, tiraram ele do bop, ele foi preso. E aí ele foi preso, acusado de ter tirado a vida de um flanelinha. Aí ele foi preso, cara, e abandonaram. Ele disse que abandonaram ele na cadeia. Ele falava isso, a polícia me abandonou aqui, tal, e agora eu vou pro outro lado. Lógico, sim. É o discurso do cara, né? Não pode dizer que você quer uma desculpa pro cara ir pra contravenção e tal, porque deu muito mais dinheiro pra ele, né? Mas ele era temido no Rio de Janeiro, brother. Se você falasse Capitão Adriano pra alguém... Pô, tinha lugar lá no Rio de Janeiro que os caras não invadiam porque o Adriano da Nóbrega tinha casa no lugar, cara. Tá entendendo a parada? Você conhece a história lá quando ele foi tirar a vida dos desafetos dele e ele viu o eco? Não, me conta. Pô, cara, você tá ligado o eco, né? Ah, tô. Um dos maiores milicianos da história do Rio de Janeiro. O Adriano arrumou teta com um cara que queria a cabeça dele. O Marcelo Diotti, que andava com a CBI dos pais Garcia. E aí o Marcelo Diotti tentou contratar os caras, só que os caras falaram assim, mano, sem condição, você tá mandando eu tirar a vida do Robocop, irmão. E aí chegou no ouvido do Adriano que o cara queria tirar a vida dele. Ele falou, não, vou me adiantar. Isso aí o Marcelo Pascoletti, policial federal, conta essa história. Tem no livro do Rafael Soares, até pra citar a referência, tá? Pra dar onde eu tiro. Não tem informação privilegiada, é sempre de referências. Então, o Adriano da Nóbrega vai com um dos matadores dele, num terreno baldio, atrás da casa desse Marcelo Diotti. E ele tá lá com a Sniper, olhando no ferrolo, e a hora que ele vira, o eco tá na festa. Aí ele fala pro matador dele, não, mano, não tira a vida do cara não, porque se voar miolo na cara do eco, eu vou arrumar uma treta violenta aqui. E aí ele para, não mata o cara, vai no eco, conversa com o eco e fala, ó, o cara é parceiro seu? Qual que é? Aí, não, não, mano. Assim, eu conheço o cara, mas se ele é um problema seu, você resolve com ele que eu lavo as mãos. Aí o Adriano da Nóbrega, aí os caras executaram ele. E foi essa execução que tirou o Adriano da Nóbrega da cena do crime da Marielle. Ele tava tirando a vida desse cara no mesmo horário. Entendi. Olha que loucura. Pois é, né? E como é que foi ver, como é que pra você foi assistir lá a delação do Rony Lessa, cara? Nossa, eu já tinha lido, né? Aí assisti, pô, o cara é frio, né, velho? Quanto tempo que é? Um ótempão, né? Três horas e trinta minutos com os anexos. No Fantástico, não tem um pouquinho de tempo e já é muito chocante, né? Mas o cara é muito frio mesmo, né? Ele fala das paradas assim. E ele parece um cara, ele tem uma fisionomia de um senhorzinho ali, que tu espera que ele, um senhorzinho suburbano ali, que puta, faz um churrasquinho ali, pá, não sei o que. Lava a calçada de casa que a mulher tá mandando. Parece esse cara e é um assassino sinistro, que fala das coisas assim mais brutais com a maior calma do mundo. E foda-se. E tu assistiu tudo isso daí, cara. Até porque faz parte da tua vida saber isso daí. Assistir e ler também, né? Cara, assim, a gente tem que deixar claro primeiro que é uma colaboração premiada. Então o que ele tá dizendo ali, a gente não pode supor que é verdade, porque a Polícia Federal vai ter que fazer um trabalho, porque a colaboração é a obtenção de prova. Mas a forma como ele descreve os crimes, e como ele descreveu, como ele executou a Marielle, pô, chega uma hora que o cara fala assim, cara, o Igor. Eu achei impressionante esse momento, cara. Ele fala assim, ele tá mais preocupado muitas vezes em falar de como ele é profissional. Todo mundo no Rio de Janeiro sabe que eu atiro pros dois lados. Uma pistola resolveria meu problema. Os caras que quis mandar uma arma mais pesada. Queriam tirar a vida do Marcelo Freixo, eu desfiz da cabeça do Macalé fazer isso, porque tinha que usar o sniper, porque ele tem 20 e outra, 20 seguranças, né, de escolta, e boa parte do BOPE, tá? O Marcelo Freixo tinha na época. Não, mas os caras vão saber que é, porque tem poucos snipers que fazem esse serviço no Rio de Janeiro. Chega uma hora que ele fala até assim, ah, o cara vem me procurar, mas um certo bicheiro vem me procurar, mas ele não vem me procurar pra propor tirar a vida de alguém, ele queria usar meu nome pra causar medo nas pessoas. Então, ó, meu brabão, o Lessa tá trabalhando pra mim agora. Entendeu? Caralho, né, cara? E é assustador, mano. Quem conhecia mesmo ele, dizia que... Que não conseguia ligar os crimes aos caras, né? Tipo, é aquele lance, todo mundo sabe, mano. Mas tu não consegue chegar lá, não conseguia, né? Chegar lá e pegar o cara. Porque ele tem todo um esquema, inclusive nessa delação dele aí, ele tava falando de um esquema que teria envolvido um delegado Rivaldo. O Rivaldo Barbosa. O Rivaldo. Que era um cara que o Pimentel, inclusive, me falou que era um cara, porra, um puta, sempre foi um bom policial. Ele falou, cara, eu não ponho, não é que eu ponho minha mão no fogo. O que eu posso dizer pra você é que ele sempre foi um bom policial, sabe? Mas você... E uma das coisas que ele falou também foi o que você acabou de dizer, que aquilo era uma delação premiada. Sim. Com todas as características de uma delação premiada. Então, não necessariamente é verdade e tal. Mas é um nível de organização que mostra ali, ou pelo menos assim, que ele descreve. Que, cara, tem aqui um delegado, que aí ele consegue dar as costas quentes aqui, a gente vai segurando a onda, pá, não sei o que, que no fim não foi o que rolou, né? Porque na própria delação ele fala, logo no começo o Rivaldo teria pulado fora. Né? Mas e aí? Estamos muito longe de resolver o caso Marielle, na tua opinião? Cara, isso tem um problema muito grande, mano. Que é... Todo crime que vai ser investigado, ele é uma janela aberta no tempo, velho. Que vai se fechando. São seis anos ainda. Mesmo que tenha esse desceamento da Polícia Federal, cara, é muito complexo achar provas concretas, assim, que façam pessoas que tenham o direito de defesa respeitado e tenham bons advogados, conseguirem... o Estado conseguir condenar esses caras, né? Então, pra garantir a presença de inocência deles. Cara, faz seis anos. Foi dia 14 de março de 2018. Cada dia que passa numa investigação policial, fica mais longe de você descobrir a verdade. Hoje, cinco anos depois, seis anos depois, nem mais a localização geográfica das antenas de celulares consegue pegar mais, cara. Entende? O Lessa fala que ele se encontrou com os mandantes do crime 800 metros na casa de um dos mandantes. Mesmo que a gente tivesse as antenas, ela pega um setor ali de dois, três quilômetros. Cinco até. Quem que garante que o cara não tava na casa dele e o Lessa tava lá perto? Entendeu? Então, assim, é muito difícil fazer essa comprovação, cara. Entendi. Que coisa, né? Não tô falando que não é possível, tá? A Polícia Federal tá fazendo um trabalho lá faz muito tempo e tal. Mas você entende que é o tempo? Eu entendo pra caralho. E eu vi uns caras falando que depois da delação falando, ah, pô, finalmente, casa encerrada, não sei o que. Pô, tá longe, na real. Porque a delação objetiva é obter... Não é... Não dá pra... A delação em si não é uma prova, né? Então, os caras agora precisam obter as provas a partir do que... Ou, sei lá, usando como básico o que o cara falou. A delação, ela aponta caminhos pra que a polícia possa aprovar o barato. Então, por exemplo, o delator, ele não entregaria a arma, por exemplo... Quer dizer, ele entregaria a arma do negócio. Onde é que você deixou a arma? Tal lugar. O cara ia lá e encontraria a arma, entendeu? É uma delação mesmo, mano. É delatar o negócio e falar assim, ó, tá aqui o caso pra vocês, foi desse jeito que aconteceu, eu vou garantir várias provas. Senão também não é... Acaba não sendo permitida e tal. Senão nem consegue fechar o acordo. E é interessante, porque a gente tava falando de jogo do bicho, e aí vamos falar de Marielle, que já é ligado com a milícia. Então, mas tudo isso só veio à tona dessa pistolagem, ligação com milícias e tal, por conta da morte da Marielle, né? A merda fedeu de verdade ali naquele momento, porque até então as coisas aconteciam, meio que a galera sabia, mas quando acontece o assassinato da Marielle, o troço toma uma proporção que não tem mais como você não falar daquelas paradas ali. É isso que tá dizendo? É isso que eu tô dizendo. Entendi. Você tem o crime, e aí começa-se investigação, e apontam um cara como culpado desse crime, que era o Orlando da Curicica, o Orlando Curicica. E o Orlando Curicica, os caras suspeitam dele, porque três policiais federais levam uma... um cara, né? Lá na delegacia, na DH, e o cara fala que ele sabia que era um vereador do Rio de Janeiro, que não gostava da Marielle, e o Orlando Curicica que tinha executado o crime. Só que o Curicica fica sabendo disso, que os caras falam pra ele, vão interrogar, e eles falam, não, vocês não vão enfiar isso aqui em mim. Isso aí foi serviço de pistoleiro, ou Lessa, ou Adriano da Nóbrega, ou tal pessoa. Aí as promotoras do Ministério Público, a Letícia Emily, a Simone Sibílio, e a DH, começaram a prestar atenção, e tiveram que entrar nesse mundo. A Vera Araújo, jornalista, ela foi muito corajosa, porque ela mandou uma carta pro Curicica, e o Curicica devolveu essa carta respondendo tudo que ela perguntava, e falando sobre todo esse esquema do escritório do crime, e do Rony Lessa, que prestavam serviço de pistolagem pra pessoas que podiam pagar. Entendeu? Até então, até então, não tinha, os caras não sabiam direito. Foi tipo, a primeira vez que se olhou pra isso. cara, eu não acredito assim, que não tinham pessoas que trabalhavam na segurança pública que não sabiam que aquele crime era do Adriano ou era do Lessa. Entendi. Porque foi um tiro embarcado, foi um negócio, o cara que é polícia, ele vai olhar aquilo ali, ele vai saber que o negócio foi de um executor, entendeu? E acho que não tem muitos caras do Rio de Janeiro que fazem isso. Mas as circunstâncias, os desdobramentos, a mídia, tudo, aí você vai levando, tava indo pra um lado o crime, e aí deu uma virada totalmente diferente aí que acabou na prisão do Lessa, do Elcio Queiroz, desses caras aí. E o Lessa falou algum bagulho assim que te surpreendeu em algum momento? Ou tudo ali já tava, pelo menos, já tinha sido mapeado a parada que ele fala? Cara, em relação ao crime, ao dia do crime, como aconteceu e tal, já tinha saído na delação do Elcio Queiroz que ele disse pra ele. Elas são bem parecidas, assim, claro que tem pontos divergentes e tal, mas quando ele desnuda na fala dele todo o sistema que acontece no Rio de Janeiro miliciano pra grilagem de terra, pô, aí é assustador, cara. Porque, tipo assim, ele disse que os mandantes, Igor, prometeram pra ele ir pro Macalé, que era o Edmilson, um outro miliciano famoso também, pistoleiro também, ele disse que prometeram pra ele no bairro do Tanque dois terrenos, com 500 lotes cada lado, ó o nome, Middellin 1, Middellin 2. O Rio de Janeiro é muito louco. É muito louco. Então as paradas que só acontecem lá.